Música Aqui nessa rua, na ponte de dedo, que eu estava no trabalho e o outro na hora da chuva Então, eu nem dormi em casa, porque eu sabia que tinha caído tudo, eu vim pra casa Eu fui pra casa de uma tia, e aí 5 horas da manhã eu vim pra cá correndo Aí eu vi essa cena de sinastrosa, né? Isso, isso Aqui nunca aconteceu, eu nunca vi, né? Eu tenho 25 anos e 26 e nunca vi Isso aqui eu nunca vi Assustador